Fala galerinha, beleza? Meu nome é Davidson Felipe, eu sou graduando em Engenharia Civil. Essa é a nossa segunda parte da aula 3 do sétimo ano de Matemática. Nós vimos até agora a multiplicação de dois números inteiros, divisão de dois números inteiros e expressões numéricas. Agora nós vamos ver potenciação de números inteiros e raiz quadrada de números inteiros. Bom, na potenciação é a forma simplificada de se escrever uma multiplicação de fatores iguais. Nós temos na adição, a forma simplificada de escrever é a multiplicação. Por exemplo, aqui, temos o 3 mais 3 mais 3 mais 3. Acontece do 3 se repetir 4 vezes, então é bem mais fácil escrever. 4 vezes 3, que vai ser igual a 12. Já no caso da multiplicação, por exemplo, 2 vezes 2 vezes 2, podemos escrever da seguinte forma. 2 elevado ao cubo, ou também a terceira potência, pode ser dito dessa forma, é igual a 8. Para fazer potenciação, nós pegamos o fator que se repete e a quantidade de vezes que ele é repetido e colocamos como expoente. Ou seja, 2 vezes 2 vezes 2, se repete 3 vezes, então aqui fica o número 3. Vai ser a mesma coisa, 2 vezes 2 igual a 4, vezes 2 igual a 8, ou 2 ao cubo igual a 8. Aí nós temos o número que se repete, que é a base, o expoente, que é a quantidade de vezes que ele se repete, e a potência vai ser o resultado da multiplicação. Quando a base é positiva, o valor da potência é sempre positivo, seja expoente para ou ímpar. Aqui nós temos o 3 ao quadrado, que é a mesma coisa que 3 vezes 3. Também pode ser dito 3 elevado à segunda potência. 3, aqui está positivo, e nós temos o expoente que é par. Vai ser 3 vezes 3 igual a 9. Já embaixo temos o 4 também positivo, e temos o expoente que é ímpar. Mesmo assim, pelo fato do 4 ser positivo, vai ser o resultado também positivo. Quando a base é negativa, se o expoente for par, a potência é positiva. Se o expoente for ímpar, a potência é negativa. Por exemplo, temos os mesmos exemplos, só que dessa vez com um sinal diferente. Temos o 3 com o sinal negativo, elevado ao quadrado ou à segunda potência, que é o número par. Nesse caso, como é par, vai ser menos 3 vezes menos 3. Aqui tem o jogo do sinal, que é negativo e negativo, vai ficar positivo. Por isso que vai ser positivo o resultado. Já no caso do menos 4 elevado à terceira potência ou elevado ao cubo, nós temos o 4 negativo e o expoente é ímpar. Portanto, vai ser o resultado negativo. Porque acontece o jogo do sinal. Nós temos negativo vezes negativo, vai ser positivo porque são sinais iguais. Quando fica positivo, que multiplica novamente pelo negativo, são sinais diferentes. Portanto, fica negativo. Aí é só fazer a multiplicação. Pode ser feito 4 ao cubo, que vai ser 64. Como é ímpar, aqui fica negativo. Ou pode ser feito 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64. A mesma coisa, o sinal vai ficar negativo. Quando uma expressão numérica apresentar potenciação, além das 4 operações, primeiro resolve-se a potenciação. Por exemplo, nós temos aqui menos 10 elevado ao quadrado, dividido por 20 mais 4. Nós vimos até agora que as divisões e multiplicações são resolvidas primeiro nas expressões. Só que quando houver potenciação, ou então raiz quadrada, que nós vamos ver a seguir, resolvendo primeiro a potenciação, para depois resolver divisão ou multiplicação, e por fim, adição ou subtração. Nesse caso, faremos aqui menos 10 ao quadrado, que vai ser 100. Aí depois a gente divide o 100 por 20, que vai ser 5, e soma mais 4, o resultado é igual a 9. As propriedades da potenciação. Multiplicação, no caso, se conserva a base e somam-se os expoentes, quando for a base a mesma coisa. Se for, nesse caso aqui, por exemplo, nós temos o menos 3 e menos 3. Essa regra não se aplica caso a base seja diferente. Por exemplo, se fosse aqui um 4, aí não tem como fazer essa regra. Mas se a base for igual, podemos fazer isso. Então como fica? Menos 3 ao quadrado vezes menos 3 ao cubo. Nós podemos fazer da seguinte forma. Menos 3, que é elevado a 2 mais 3, porque é uma multiplicação, então aqui vai ser um sinal positivo. Que é igual a, e faz a soma, que vai ser 2 mais 3, 5. Então vai ser menos 3 elevado à quinta potência. Na divisão, conserva-se a base e subtrai-se os expoentes. Isso acontece também caso seja a base a mesma coisa, sejam bases iguais. Se forem bases diferentes, por exemplo, se em vez de menos 5 aqui fosse um 10, não poderia fazer isso. Como são bases iguais, nós temos aqui menos 5 elevado à quinta potência dividido por menos 5 elevado à terceira potência. Bases iguais, sejam menos 5, é igual a 5 menos 3 ali no expoente, vai ficar 2 ao quadrado. Então o resultado é menos 5 ao quadrado. Potência de uma potência. Nesse caso, conserva-se a base e multiplicam-se os expoentes. Por exemplo, se eu tiver aqui 2 elevado ao cubo e toda essa operação elevada ao quadrado. Aí ocorre a multiplicação desses dois expoentes. Quando for a potência de uma potência. Então vai ficar 2 elevado a 3 vezes 2, ou seja, 2 elevado à sexta potência. E potência com o expoente zero. Se a base não for nula, ou seja, se não for um zero, aí o resultado vai ser sempre 1. Potência de um produto. Basta elevar cada fator ao expoente do produto. Um exemplo. Bom, é parecido com a regra distributiva da multiplicação. Digamos que nós tenhamos aqui menos 2 elevado ao cubo vezes 3 elevado à quarta. Tudo isso elevado ao quadrado. Nós podemos fazer da seguinte forma. Pegamos o quadrado e multiplicamos, ou melhor, nós fazemos a elevação ao primeiro termo e depois ao segundo termo. Dessa forma. Ficaria menos 2 elevado ao cubo elevado também ao quadrado, vezes, porque é o sinal que nós temos aqui, 3 elevado à quarta potência elevado ao quadrado. Dessa forma nós fazemos a regra que vimos anteriormente, que aqui vai ser a multiplicação. 3 vezes 2, que vai dar 6, e 4 vezes 2, que vai dar 8. Aí pronto. Aqui basta elevar e depois resolver a multiplicação. Bom, vamos fazer mais um exercício. Resolva. A, menos 3 elevado ao cubo. B, 143 elevado a zero. C, 13 elevado à quarta potência, dividido por 13 elevado à terceira potência. E D, menos 2 ao quadrado, elevado ao quadrado. Dá uma pausa no vídeo agora e tenta resolver. Vamos lá. Na letra A, nós temos menos 3 elevado ao cubo. Temos aqui a base negativa e o expoente é ímpar. Quando é ímpar, vai ficar o resultado negativo. É só fazer a multiplicação. 3 ao cubo é igual a 27. Na letra B, nós temos aqui 143 elevado a zero. Todo número elevado a zero vai ser igual a 1, independente do valor. Seja ele negativo, positivo, vai ser 1. É o caso do 143. Resultado 1. Na letra C, nós temos 13 elevado à quarta, dividido por 13 elevado ao cubo. Então, nós fazemos a regra da divisão. Como a base é igual, porque se fossem bases diferentes, não seria possível. Mas temos 13 e 13. Então, fazemos 13 elevado a 4 menos o 3, igual a 13 elevado a 1. Um detalhe é que qualquer número que ele for elevado a 1, sempre vai ser igual a ele mesmo. Portanto, 13 elevado a 1, igual a 13. E na letra D, nós temos menos 2 elevado ao quadrado, elevado novamente ao quadrado. Fazemos aquela regra de multiplicação. 2 vezes 2, igual a 4. Então, vai ficar menos 2 elevado a 4, que é igual a 16. Lembrando, mesmo a base sendo negativa, mais o 4 é um número par. Então, o resultado vai ser positivo. Bom, agora nós temos a raiz quadrada de um número inteiro. Encontrar a raiz quadrada de um número significa determinar qual número que, multiplicando por si mesmo, é igual ao valor em questão. Por exemplo, para achar a raiz quadrada do número 25, nós precisamos saber qual número que, se multiplicar por ele mesmo, ou elevar ao quadrado, como nós vimos, vai ser igual ao próprio 25. Como nós vimos na regra da potenciação, o número, independente da base ser positiva ou negativa, elevado a um expoente par, vai ser um resultado positivo. Portanto, a raiz quadrada de 25 pode ser tanto 5 positivo, como 5 negativo. Se nós colocarmos em módulo ou em valor absoluto, ignoramos o sinal, consideramos apenas o valor. Então, vai ser 5. Dessa forma, nós dizemos que a raiz quadrada de 25 é igual a 5, pois 5 elevado ao quadrado, que também pode ser 5 vezes 5, ele mesmo, igual a 25. Atenção! Não há raiz quadrada de números inteiros negativos, pois não existe um número inteiro que, multiplicado por ele mesmo, resulte um número negativo. Isso é uma regra do jogo de sinal. Se nós pegarmos um número e ele for positivo e multiplicar por ele mesmo, o resultado vai ser positivo. Se nós pegarmos um número negativo e multiplicar por ele mesmo, ocorre a regra do sinal, que é negativo, vezes negativo, são sinais iguais, então vai ficar positivo. Dessa forma, não tem como ter a raiz quadrada de um número negativo. Mais um exercício, vamos lá. Resolva a raiz quadrada de 25, b, menos raiz quadrada de 36, e c, raiz quadrada de menos 64. Dá aquela pausa e tenta resolver. Vamos lá. Nós temos a raiz quadrada de 25, como nós vimos até no exemplo anterior, é 5. Na letra b, nós temos menos a raiz quadrada de 36. Temos que ter atenção nessa parte, porque o sinal menos, negativo, ele está fora da raiz quadrada. Então, ainda é possível resolver. Nós preservamos o sinal e fazemos a operação, que é a raiz quadrada de 36. Nós encontramos o 6, pois 6 ao quadrado, ou 6 vezes 6, vai ser 36. Aí, preserva o sinal, o resultado vai ser menos 6. Já na letra c, nós temos um exemplo onde o sinal negativo está dentro da raiz quadrada. Dessa forma, é a raiz quadrada de um número negativo. Como nós vimos no exemplo anterior, não existe. Não sei se vocês prestaram atenção, mas a adição e a subtração, elas são opostas. A multiplicação e a divisão também são opostas. Da mesma forma, o expoente e a raiz quadrada são opostas. Um é o oposto do outro. Bom, na aula 1 e na aula 2, nós vimos as regras da multiplicação e divisão de dois números inteiros. Como resolver as expressões numéricas. Potenciação é a multiplicação simplificada e raiz quadrada é o inverso da potenciação. Nossa referência é o caderno do futuro de matemática do sétimo ano. Alguns exercícios também são de autoria própria. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima.